Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Crise no Esporte Clube Vitória. O Rubro Negro perdeu mais uma partida jogando em casa pra o São Paulo. Tá ali como vice-lanterna da competição. Situação muito complicada. Uma derrota que afundou o Vitória na zona do rebaixamento. O Rubro Negro está na vice-lanterna do brasileiro, com 33 pontos. O que menos interessa ao torcedor é essas nossas explicações. Nós estamos aqui presentes pra mostrar a cara e sou responsável por aquilo que o time faz. Estamos encontrando dificuldades, sim, principalmente em termos de conclusões, do grande lance. Tudo isso pesa em função dessa projeção que estamos, desse peso que temos sobre os ombros. Para fugir do rebaixamento, o time de Carpegiani vai precisar ter postura de equipe de G6. Vencer quatro dos últimos sete jogos. Isso pra não depender de outros resultados. Nós vamos entrar realmente no campeonato em que vamos enfrentar os quatro próximos jogos com a obrigação de vencer. Campeonato todo especial. Não tem mais dois jogos fora e dentro de casa. Vamos tentar encontrar aquilo que nós estamos encontrando dificuldade, encontrar dentro do campo. Encontrar fora ali, fazer uma equipe... Tenho feito uma equipe bastante ofensiva, agressiva. Nós temos encontrado dificuldade, essa é a realidade. E essa caminhada começa contra o Paraná, domingo, fora de casa. O time paranaense só venceu três partidas no Brasileiro e vem de quatro derrotas seguidas. Não temos que estar escolhendo o adversário. O jogo é tão difícil como todos os outros. Vai ser um jogo fora, com obrigação de ganhar. Na casa do adversário, vai ser um jogo difícil. Mas não tem. Nós não temos mais escolha a fazer. Nós temos que tentar solucionar o mais rápido possível. Carpegiani ainda não achou o time ideal e já prometeu mudanças para a próxima partida. Recuperado de lesão, o garoto Luan deve ser titular. Luan também está voltando na semana. Pelo menos tem uma ideia. E antes de ele se machucar, tem o lance, tem o drible, tem a jogada pessoal de ser fundamental. Está pronto e vamos ver. Vou levá-lo junto. Durante a semana vamos ver como vai sentir, mas eu tenho que encontrar soluções. Aí eu pergunto a vocês, depois de tudo que o Carpegiani já fez, inúmeros testes, tirou jogador, botou jogador. Qual é a solução que ele pode encontrar num momento como esse? Ele procura, ele tenta, ele é bom técnico, ele é um profissional que passa confiança para o grupo, sério para caramba. Agora, tem alguns jogadores no Vitória que precisam tomar vergonha na cara. Você, Alisson, é ridículo você vir jogar no Vitória e jogar 20 minutos, 25 minutos, Alisson. Que vagalume é você? Isso é momento de jogador tomar vergonha e ir para campo para jogar, para decidir. Ô André, André Lima, chega de mordomia, meu amigo. É hora de você dizer assim, vai terminar o ano, eu quero renovar meu contrato, então eu quero ir para outro clube, eu vou jogar a bola. Pelo amor de Deus, os caras se omitindo no jogo. Ô Eric, tu pega uma bola, leva para casa. Agora do jogo, tu passa para os teus companheiros, Eric. Pelo amor de Deus, são defeitos que nenhum técnico vai dar jeito. O time do Vitória é um plantel ruim, fraco. Não vou dizer ruim, mas fraco é. Planejamento horrível, é. Mas está na hora da onça beber água. Está na hora de tomar vergonha na cara e ir para o jogo. Está na hora de dar a cara para bater, né, Hilton? Vamos embora jogar, meu irmão. Todo mundo, toda a torcida do Vitória está esperando que o Vitória venha jogar bola. E esses caras não querem zorra nenhuma. O problema é esse, o Vitória está aí porque vocês botaram irresponsáveis, que ficam se omitindo. Torcedor está indo para o estádio, é 10, é 11, é promoção, é não sei o quê. E a bola do Vitória, ó, e o Carpegiani, qual argumento que o Carpegiani tem mais? Não é mágico, vocês estão aí para decidir. André Lima é banco, o tempo todo. Rapaz, são tantas coisas que isso deixa o torcedor do Vitória irado, irado. Ô, Ricardo Avi, arregaça as mangas, tira a bunda da cadeira, vai no teu elenco, vê o que tu faz, senão o Vitória vai cair. O Vitória vai cair se vocês não tomarem providência urgente. Edson Marinho O que tem intimidade com o torcedor Edson Marinho Traz a caneta para eu assinar aí embaixo, só vou fazer um a dedo aí no seu registro. O Carpegiani já tentou fazer mágica, né? Porque com esse elenco que o Vitória tem, meu amigo, concordo com você. Quando existe a limitação técnica, tem que tentar prevalecer pelo menos a vontade, a entrega. Mas a gente sabe que tem hora que a disparidade é grande e não vai. Por mais que o jogador se dedique em campo, ele não vai conseguir superar um elenco que é melhor que ele em diversos níveis, né? Que a gente pode fazer comparações aqui, inclusive no próprio jogo que aconteceu entre Vitória e São Paulo. Só que esse elenco do Vitória é triste. Eu fico revoltada quando eu vejo... Eu vou repetir essa velha frase com todo respeito ao jogador. Mas volta é boa, jogador de futebol de quê, gente? É, mas... Eu não estou falando desse jogo, não. Estou falando das contratações gerais que foram feitas no Vitória. Sabe por quê? No meio do ano, você que me acompanha, torcedor, você sabe que eu falei na parada da Copa do Mundo que essas contratações de jogadores sul-americanos que o Ricardo Davi falou que ia fazer, ia chegar e ia resolver. Eu avisei. Não vai resolver. O Vitória, com sua diretoria, foi extremamente responsável na montagem do elenco. E nem o Carpegiani, que tem aí toda a experiência do mundo, está conseguindo dar jeito nisso. E fica esse desejo de dar uma resposta, aquela resposta fácil de contratar. Traz o pacote de jogador. O Vitória, ano passado, deu uma sorte com o Trelles. O que aconteceu com o Trelles é uma exceção. Então você não vai buscar, no meio de uma temporada, jogador no mercado sul-americano, o cara vai dar certo aqui. Era muito melhor, se fosse o caso, você ir pescar na base, você ver um Heron jogando bola, fazendo gol em tudo que é sub. Sim. Sub 15, 17, você é fraldinho de achar 4. Artilheiro. Artilheiro. E no principal, não tem uma oportunidade. E ver o Valtemão jogar, eu não me conformo com isso. Ele está até machucado agora. E tem um problema, não é nem você ir. Não estou falando desse jogo, tá, gente? Eu sei que ele está machucado. Eu estou usando ele como exemplo para falar dessas contratações que o Vitória fez, que eu posso enumerar aqui 10-15, numa boa. Porque tira até o espaço. Sem erro nenhum, desde o início. Claro, o Passos do Passos do Passos é desperdício de dinheiro. Quanto foi que o Vitória não gastou para trazer todos esses jogadores de fora aí? Fora os vários outros laterais, zagueiros, que ninguém deu certo. Um Elen com quase 40 peças e você não tem alternativa? As coisas não são muito complicadas, né? Como você lembrou bem, no meio do ano, em um dos programas, eu também estava aqui e questionei muito essa contratação de jogadores sul-americanos. Pelo amor de Deus, a gente acompanha o futebol, não é só no Brasil que jogadores com qualidade saem com 17, 18 anos. A Argentina funciona da mesma forma, assim como toda a América do Sul. Os jogadores de qualidade, que possivelmente estariam no futebol sul-americano, já estão vendidos para a Europa, já estão, inclusive, no Brasil. Sabe por quê, Rafa? É meio improvável você achar um jogador a essa altura do campeonato, essa altura do ano. Disponível ali. Aparecer um craque lá, um Vitória que achou, é meio improvável. Mas é isso que eu falo. O problema não é você tirar o jogador da Série C do futebol, boliviano, argentino, colombiano, seja lá de onde for. O problema é você pegar por pegar. Porque eu tenho certeza que ninguém analisou o futebol desses atletas, o momento que vivia, o nível que estava, para trazer para o Vitória. Trouxe para chocar a boca do torcedor aqui, estou trazendo contratação. O Walter é bom, ele foi um atleta que ele foi oferecido. O bom, que realmente tem critério, o bom, é o outro bom dele, é o Gustavo. O Walter, ele não tem a mesma qualidade do irmão, foi oferecido, mas o Vitória capitalizou em cima da contratação dele, além do que deveria, criando uma expectativa muito grande. O grande problema, Cássio, do futuro, Juliana, desculpa o desabafo, a crítica que eu fiz assim, falando com vocês, jogadores, é porque só tem vocês para darem jeito agora. Nem eu, nem Juliana, nem Cássio, ninguém vai dar jeito. É você entrar em campo, é tomar vergonha e decidir. Se você não consegue ganhar do Paraná, vai ganhar de quem? Eu concordo com o Juliana, quando Juliana falou, vamos botar aqui São Paulo e Vitória, um time que ainda briga pelo título e tal. A diferença é grande, a gente pode até entender, mas eu não entendo, é a falta de raça, é a falta de vontade, é o cara que está despreparado, é o fazer o gol, o Neilton faz o gol e não vira para a torcida. Que zorra de bola você está jogando, Neilton, para brigar com o torcedor? O outro que fez o gol também, o Rainer, sei lá quem é o Rainer. Aí ele vira, o Rainer, você corre, você é um jogador voluntarioso, você é um bom jogador, para com esse negócio de brigar com a torcida, rapaz. Agora é hora de união, todo mundo, e vocês têm que resolver uma parada de vocês. Eu não entendo o que passa na cabeça de um jogador, sabe por quê? Porque eu acho que o jogador profissional, de fato, ele sabe, quando o momento está ruim, a única coisa que você não tem que fazer, é fazer birrinha com o torcedor. Você quer o quê? Ser aplaudido, sendo vice-lanterna do campeonato? Você tem que ser vaiado mesmo, faz parte da profissão, e quem está ali tem que saber lidar com esse tipo de pressão. Se não, meu amigo, vai ser jogador de xadrez, não de futebol. A situação pode piorar hoje. O Ceará recebe o Atlético Mineiro, o Ceará tem 34 pontos, até algumas rodadas era considerado um dos times que já estavam praticamente rebaixados, vivia uma sequência boa de resultados. Se ganhar, vai a 37 pontos, pode empatar, inclusive passar o Bahia, depender do resultado do placar final, e abre 4 pontos do Vitória. Ou seja, na próxima rodada, depende do resultado, o Ceará não entra na zona e o Vitória não passa. Então, a situação que já é ruim, pode ficar extremamente pior. Se quiser ser alguma coisa ainda nesse campeonato, pelo menos ter dignidade, tem que pegar o Paraná e vencer, e vencer bem. Não venha com essa... Ah, porque o Paraná é lanterna, mas tem isso. Tem nada. Paraná não tem nada. O Paraná já entregou o campeonato há muito tempo. Não é de hoje, não. Porque aí, eu repito o que eu falei no início do programa, se não ganhar do Paraná, vai ganhar de quem? Vai fazer o quê? Tem que cair mesmo, para chegar e tentar reformular e mudar alguma coisa para o ano que vem. E tem que ser pragmático. O Vitória, de vez em quando, falta humildade ao Vitória. Essa minha humildade do atleta em relação com a torcida, falta também em relação à postura em campo. O Vitória perdeu um jogo crucial contra o Botafogo porque não entendeu que era para jogar com a bundinha na parede, recuado, com o Botafogo de bola longa. O Vitória, contra o São Paulo, tem que fazer um jogo em que, sabe que o São Paulo é superior? Ponto A, amigo. Tem que pensar em pontuar. Um ponto contra o São Paulo vale a pena. Contra o Paraná fora, o Vitória tem que trazer três pontos. Três pontos. Então, tem que ter esse pragmatinho para ir somando pontos de acordo com a sua capacidade. Vou voltar rapidinho, Juliano, na vontade, só por uma coisa, torcedor. Vai ter mala branca para o Paraná? Não tem a dúvida. O Paraná não vai tragar esse negócio de bombejada, não. Então, tem que ter muito mais vontade na Vitória. Muito mais vontade. Põe a arte na tela aí. Vem comigo, Jair. Sabe que o torcedor do Vitória está preocupado. O risco do Vitória de ser rebaixado é muito grande. Olha aí. O Vitória hoje é o vice-lanterna do campeonato, na 19ª posição, e o risco é de 58%. E olha o adversário do Vitória, o Paraná. Já está rebaixado. Por isso que eu falo. Tem obrigação. Não, não me venha com conversa que o Paraná dificultou, porque o Paraná é isso, o Paraná é aquilo. Sem perder para o Paraná. Sabe o que vocês fazem? Entrega a toalha e cai logo para a Série B, para não ficar matando o torcedor de vergonha e tentar fazer alguma coisa para o ano que vem. É, não tem alternativa para o Vitória nesse jogo, né? E repito, precisa ser pragmático. Carpegiano chamou atenção nisso, Marinho e Rafa, na coletiva. São quatro jogos aí contra adversários, querendo não direto. O Bahia, para mim, abre, vamos dizer assim, um bloco de quem luta para não cair, lá com o 37, uma posição mais confortável, mas abre essa luta, e encerra com o Vitória ali na 19ª colocação. O Vitória tem três jogos na sequência contra equipes que estão nessa zona. Tem que pontuar e pontuar forte se quiser escapar. Começa com o Paraná, concordo com o Juliana. Se não ganhar o Paraná, aí realmente pode encomendar a missa. Só para passar para o Marinho e para o Rafa, o Bahia está ali na 12ª posição. Como eu já falei hoje no programa, não está confortável, mas o risco é bem menor, de 6%. 6% e isso só vai aumentar se ele perder. Sair perdendo todos os jogos. Mas o Bahia construiu. Quando ele ligou o Botafogo no Rio, ele construiu. Poderia estar melhor? Poderia. Mas eu ainda não coloco o Bahia nessa situação. Vou colocar o Bahia em situação de risco e abaixamento. Se ele não conseguir vencer a Chapecoense... Em casa, a Chapecoense, né? E depois do Bahia é outra história. Mas hoje não. Hoje o Vitória me preocupa, me preocupa muito mais. Se eles, eles... Se a Panela aí tomar vergonha e jogar bola, passa logo do Paraná. E depois eu conseguir sua pontuação. Topei com vocês, viu? Se vocês gostam de dar mole. Final de campeonato, estou doando essa vergonha. Em casa, né, gente? Aí tem torcedor que fala, Ah, Juliana, mas o Bahia perdeu para o Corinthians. Mas o Bahia jogou fora de casa. Fora de casa, num campeonato de pontos corridos, você beliza com um pontinho ali, outro cá. Estou falando de times limitados, como são os nossos. Que não são equipes de ponta do futebol brasileiro. E a gente tem que ser realista para falar disso. Agora, dentro de casa, como é que você fala? É o seu pratinho de quê? O prato de sejama, amigo. É um lugar confortável. Agora, além do Vitória fazer a parte dele, o torcedor rubro-negro vai ter que, escondidinho ali, botar uma camisa por baixo, a do Bahia, por baixo do manto do Vitória, ou um copinho tricolor ali, escondido, porque vai ter que torcer para o Bahia vencer a Chapecoense. Porque se a Chapecoense ganhar do Bahia, complica do mesmo jeito a vida do Vitória. Então, é hora de deixar qualquer tipo de probleminha de... De vaidade. De torcedor de lado e torcer para que o Bahia vença a Chapecoense e, claro, fazer a parte dele. Porque se não fizer a parte dele, não adianta torcer para ninguém, não adianta torcer por combinação de resultado, por nada. E eu estou torcendo para Vasco e Botafogo, indo para a Série B. Não estou torcendo nem para o Estão, nem para o Ceará. Todo ano a gente fica torcendo para os nordestinos. Ano passado, todo mundo se salvou, né? Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, ainda tem classificação. A tabela de classificação aí para a gente mostrar. Infelizmente, a segunda parte, que é o que nos interessa, né? Com essa vitória diante do Bahia, o Corinthians deu uma boa arrancada. Hoje é o 11º colocado, com 39 pontos. O Bahia é o 12º, tem 37. Vem o Vasco com 35, Botafogo 35. O Ceará já saiu da zona de rebaixamento, né? Está ali melhor jogar hoje e ainda pode melhorar. Ainda mais. Tem 34, América Mineira 34. E aí a zona com Chapecoense, e esse esporte, vitória é Paraná. O esporte ganhar o Grêmio lá, que foi pesado, né? Em relação a quem luta contra o rebaixamento. E quem não quer cair faz isso. Exatamente. Foi lá, pegou o time reserva, praticamente o time C do Grêmio, foi 4x3 e voltou para a briga. E eu vou dar um tchau para vocês, tá? Vem o Vasco,